Você sabia que quanto mais você fica em cima de alguém, mais essa pessoa se afasta de você? E eu não tô falando só de relacionamentos amorosos, não. Eu estou falando sobre qualquer tipo de relacionamento. Quanto mais você fica em cima de alguém, mais essa pessoa se repele, se afasta. Ninguém gosta do pegajoso, ninguém gosta do chorão, ninguém gosta daquela pessoa que só reclama da vida, que só vive dizendo que nada dá certo, que fulano não gosta de mim, que eu não dou certo nos meus relacionamentos, ninguém gosta disso. As pessoas gostam de pessoas positivas, não 100% positivas, positivas o tempo todo. Porque gente assim também é gente chata, gente assim é gente fora da realidade. Mas uma pessoa normal, que tem ali suas tristezas, mas também tem as suas alegrias e sabe colocar cada um dentro da sua própria casinha. Pare de ficar insistindo, querendo ser mãe ou querendo ser pai no seu relacionamento amoroso. Ninguém quer um relacionamento amoroso aonde a mulher parece mãe do cara. Ninguém quer um relacionamento amoroso aonde o homem parece pai da mulher. Ninguém quer isso. Essas coisas têm que acontecer durante o relacionamento, sim. Tem horas que você tem que se comportar como mãe da pessoa. Tem horas que você tem que se comportar como pai da pessoa que você está. Mas isso quando a pessoa está no fundo do poço, isso quando a pessoa está realmente precisando daquele tipo de cuidado. Não o tempo todo, não toda hora. Deixa que eu resolvo, deixa que eu faço, não tem problema. Ou a pessoa erra, passa a mão na cabeça. Esse tipo de comportamento só vai levar ao fim do seu relacionamento. O cara vai te trocar por outra facilmente. A mulher vai te trocar por outro facilmente. Então presta atenção naquilo que você está doando. As pessoas buscam um relacionamento de homem e mulher. Não busque esse tipo de relacionamento de pai e filha. Filha e pai. Mãe e filho. Filho e mãe. Porque esse tipo de relacionamento a pessoa já tem e já teve. Ok? Então mude o seu comportamento. Pare de se doar demais. Pare de fazer joguinhos porque depois você não vai conseguir se segurar. Porque tem muitas mulheres e muitos homens que começam com o tipo de joguinhos que mostram não ser o que são. E depois acaba dançando porque não consegue segurar o personagem. Então seja você mesmo, seja autêntico, não esteja 100% disponível. Se a pessoa der um bolo com você, der mancada com você, mostre que você se chateou como ser humano que você é. Nada de escândalo, nada de barraco, nada de tapa, nada de ir pra cima, nada disso. Só explique que você não gostou do tipo de comportamento da pessoa. Se a pessoa marca um compromisso com você e não vai, seja mulher, uma mulher honrada, uma mulher de valor e fale pro cara. Ó, você fez com que eu perdesse meu tempo. Você fez com que eu me arrumasse. Você fez com que eu criasse expectativa e depois me jogou um balde de água fria. Você não é obrigado a se encontrar comigo, mas você, a partir do momento que marca um compromisso comigo, você tem que me dar algum tipo de satisfação. Eu não quero mais voltar a esse assunto, mas também não vou aceitar esse tipo de comportamento. Tanto pro homem como pra mulher, você pode usar essa frase, ok? Mas nada de briga. Ah, você me deixou falando. Nada de chororô. Ah, você me deixou falando. Você marcou e não veio. Nada disso. Essas coisas, chororô, escândalo, barraco, essas coisas não levam ninguém a nada. Pelo contrário, a pessoa vai criando um ranço de você. Vai criando o oposto daquilo que você quer mostrar. E você pode até ter um relacionamento sério com essa pessoa e vir a se casar e tudo. Mas, com certeza, esse tipo de comportamento vai pro relacionamento. E aí, as mancadas que ele dava de não ir te encontrar e você não colocar um ponto final nisso, não resolver essa parada, as mancadas vão ir pro seu relacionamento conjugal. E as mancadas vão ser outro tipo de mancada, entendeu? Porque quem não é fiel no mínimo, não é no muito. Se você perdoa o pequeno, daqui a pouco vem uma coisa grande, entendeu? Então, saiba conversar, saiba cortar pela raiz qualquer coisa que esteja te perturbando. Não fantasie, tipo, ah, ele tá dando esse tipo de mancada comigo, mas eu vou deixar, porque quando eu casar com ele, isso vai se resolver. Quando eu casar com ela, vai ser do meu jeito, não é assim. Mude as coisas. Antes que aquilo se transforme numa coisa gigantesca e você vai ser obrigado, você já engolia o sapo pequeno, vai ser obrigado a engolir uma pedra grande aí na sua garganta. Então, pare de estar disponível, 100% disponível, pare de esconder ou guardar aquilo que você está sentindo, ponha pra fora, mas sem brigar. Porque quando você grita, quando você briga, as pessoas não te ouvem. Quando você fala, as pessoas vão ouvir você. Se eu estivesse gritando aqui, gente, presta atenção, porque não é assim que se comporta num relacionamento, porque vocês não iriam me ouvir. Mas como eu estou falando pra você, gente, presta atenção, não é assim que se comporta num relacionamento. Vai devagar, não esteja 100% disponível. Se a pessoa der uma mancada com você, converse com ela sobre isso. Não passe por cima. Não ache que a pessoa vai mudar depois que estiver morando junto com você ou casada com você, porque não vai. Entendeu? Se eu falo assim com você, você vai me ouvir melhor. Então, presta atenção no tipo de relacionamento que você está construindo, ou que você pretende construir. Não engula sapos, mas também não leve tudo a ferro e fogo. Tudo tem que ter uma dosagem certa, ok? Aqui é a Lele do Leleco Criando o Universo. Grande beijo pra vocês. Namastê, shalom. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.